O Android 9 Pie Olá galera do Fandroid Brasil O Android 9 Pie foi apresentado oficialmente no dia 9 de agosto de 2018 pela Google Desde então a comunidade tech se viu voltada ao desenvolvimento de custom roms baseadas no novo sabor do robozinho verde Neste vídeo abordaremos a ROM Pixies OS versão 2.2 rodando a nova versão do Android 9 Pie no Lenovo Vibe K5 As mudanças visuais são as que mais chamam a atenção quando experimentamos o Android 9 Ao pressionar o botão de power rapidamente vemos a tela de bloqueio que recebeu um novo layout nas notificações Onde podemos observar que o aspecto visual ficou com cantos arredondados Além da fonte do relógio que também foi modificada Ao desbloquear o aparelho vemos a tela inicial Mas o destaque aqui são os botões de navegação Que agora podem ser substituídos por gestos Algo que foi desenvolvido especialmente para a linha Pixel da Google Para habilitar esta opção é preciso ir em configurar Aba Sistema, Gestos e ativar a opção em deslizar o botão Home para cima Funciona desta maneira Deslize o botão Home para cima para poder alternar entre os aplicativos abertos Faça o gesto duas vezes para abrir o lançador de aplicativos Ou toque uma única vez no botão para fazer o sistema acessar a tela de início Outra novidade visual é a reformulada barra de notificações Que conta com um novo design de interface Seguindo a linha de cantos arredondados e cores mais acentuadas Na parte de configurações os ícones também sofreram redesenho de interface Porém a organização em categorias que foi apresentada a partir do Android Oreo foi mantida Destaque para a escolha do tema Que pode variar de acordo com o papel de parede Ou definido pelo usuário como claro ou escuro Na ROM Pixies OS temos a opção de escolher a cor secundária do sistema Função essa que é muito interessante Por padrão a ROM não habilita os botões de navegação Mas para isso é necessário ir Configurar Buttons, Buttons novamente E ativar a opção Allow Navigation Bar E pronto Outro atrativo do Android Pie É a opção de editar a captura de tela Recurso muito bem-vindo no sistema da Google O ajuste de volume também está em nova posição Agora presente no canto direito do sistema Com rolagem para cima e para baixo E conta com atalho para as configurações de som De forma geral a ROM está boa para testar Mas é comum acontecer um erro em algum aplicativo aleatório Então o sistema fecha o seu processo de forma inesperada Portanto não a recomendamos para uso no dia a dia Mas sim caso queira somente testar o novo Android Esperamos que o projeto continue sendo atualizado E que os erros sejam cada vez menores Vamos ao processo de instalação Baixe o arquivo da ROM Pixies OS zipada E os gaps a RM64 Android 9.0 Nano Links disponíveis no blog FanDroid Brasil É necessário ter uma imagem de recuperação customizada e instalada Neste tutorial utilizamos a TWRP 3.2.1 Que é recomendada para o Android 9 Agora ligue o aparelho pressionando o botão de liga-desliga Junto com o botão de volume para cima Até o aparelho ligar na tela do TWRP Após uns instantes quando aparecer a tela do TWRP Toque na opção Wipe e na opção Advanced Wipe Marque as caixinhas Dalvik, ArtCache, Cache, Data e System E confirme deslizando a chave para a direita Isso irá apagar os dados do sistema Assim como os aplicativos instalados Mas não irá apagar os arquivos salvos na memória interna do aparelho E nem do cartão de memória É recomendável fazer um backup de seus dados antes desse processo Ao terminar volte para a tela inicial e toque em Install Toque em Select Storage para selecionar o armazenamento específico Onde estão os arquivos e confirme em OK Primeiramente selecione o arquivo da ROM Depois toque em Add More Zips e escolha também os gaps Então deslize a chave para a direita e espere a instalação terminar Esse processo pode demorar um pouco, mas isso é normal Ao finalizar toque em Reboot System e aguarde o sistema iniciar Espero que tenha gostado deste vídeo Se gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do conteúdo E inscreva-se no canal Muito obrigado